Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje eu vim falar para vocês um pouquinho dessa lindona. Ela é uma planta bem comum, mas é muito linda. Olha só, que floração maravilhosa. Ela acabou de abrir aqui no nosso quintal e é uma flor magnífica. Olha só os pelinhos, essa textura aqui em alto relevo que ela tem, ela é uma flor lindona. Os botões dela também, olha só, ela está cheia de botão para abrir, tem aqui, tem aqui. Aqui dentro também, deixa eu ver se consigo mostrar para vocês, ali ó, tem dois botõezinhos. Aqui também atrás da flor tem outro botão, aqui mais um grandão e essa linda flor aqui. Essa é a Estapélia Irsuta, conhecida popularmente como Cacto Estrela. E ela é muito linda, apesar de ser uma suculenta, não ser um cacto, ela é bem conhecida assim popularmente. E ela tem um cheirinho bem forte, até chamam também ela de fedida, né? Mas assim, o cheiro, pelo menos a minha aqui, eu tive que chegar bem próxima à flor para me sentir o cheiro. Ela tem um cheiro bem parecido com carne estragada, né? Com carne começando a estragar, por isso que ela atrai as moscas, né? Olha ali, tem uma mosquinha que está já rodando por aqui. Então a gente aconselha sempre ter ela no jardim para não estar atraindo as moscas dentro de casa, porque geralmente ela atrai aquelas moscas varejeiras, né? Mas é uma planta muito linda para você ter aí no quintal. Ela floresce na primavera, no fim do verão, e durante todo o outono, é o auge da floração dela durante o outono. Olha só! Se não é linda, né? Se você cultivar essa planta aqui no sol pleno, ela vai ficar bem marrom aqui, com tom avermelhado, as hastes, né? Essa minha eu cultivo lá, embaixo daquele pé de érica japônica, ela fica lá. Então ela pega muita claridade, porém um solzinho assim, filtrado, tá? E por isso que ela está assim, bem bonitona, não está muito escura as hastes dela. Mas você pode adaptar ela no sol pleno. Ela gosta de um pouquinho mais de umidade do que uma suculenta normal, assim no verão, né? No inverno já você tem que diminuir as regas. A minha aqui está num vaso de plástico e ela fica no tempo. Então, como ela fica no tempo, fica na meia sombra, eu nunca molho essa planta. Eu deixo só ela na chuva, né? Então ela fica bem encharcada quando chove vários dias. E depois eu não rego essa planta, tá? Eu deixo que ela fique até chover novamente para ela ser regada. E está indo super bem, como vocês estão vendo aí, tem muita floração para abrir. E está lindíssima. Aqui tem mais um botãozinho bem minúsculo. Aqui ela tem essas hastes com umas pontinhas, mas não é espinho, tá? Ela é bem fofinha. É a mesma coisa que se estivesse pegando num tecido aveludado. Muito delicado, muito fofinho. E o botão também tem um toque assim, aveludado. E é uma planta maravilhosa. Se você gosta de flores exóticas aí no seu jardim, essa é uma boa escolha. Além de ser linda, ela é uma planta comum e baratinha para você ter aí enfeitando o seu jardim. O que vocês acharam dessa minha estapele? Ela não está linda, pessoal? Está maravilhosa, né? Aconselhável é você estar trocando o substrato dela a cada dois anos. A minha aqui eu troco cada dois anos. O vaso aqui ainda tem bastante espaço para ela crescer. Então, eu vou demorar um pouquinho para trocar. E o que eu uso aqui de adubação nela é torta de mamona na hora que eu faço o replante. E eu tenho um adubinho novo que eu comprei, que é próprio para cactos e suculentas. Numa outra oportunidade eu mostro ele para vocês, tá bom? Senão você pode estar usando uma adubação aí, um 10-10-10, que está ótimo. Muito linda, né, pessoal? Vale muito a pena investir em uma plantinha dessa, porque ela é de muito fácil cultivo, muito exótica para estar enfeitando aí o seu quintal. Ela é maravilhosa. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu joinha se você não é inscrito no nosso canal. E quiser estar se inscrevendo, seja muito bem-vindo. Aqui no nosso canal a gente está postando vídeos toda semana sobre o cultivo das nossas gordinhas, mostrando plantinhas que a gente adquire novas com identificações, tá bom? E segue a gente lá no Instagram. Eu vou deixar na descrição aqui desse vídeo o nosso Instagram. É belaflor2021. Beijo no coração de vocês, então. Até o próximo vídeo e tchau, tchau!